Fala galerinha do mundo do Steel Frame, Helena, Dama do Gesso, passando por aqui pra mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo nessa fachada, o que a gente tá fazendo nessa casa. Só pra explicar pra vocês, a gente tá sentando o pau na obra porque a previsão é de 10 dias de chuva seguido. Então a gente ficou segunda, terça, quarta, hoje é quinta, a gente tá correndo pra tentar fazer o máximo da fachada possível e depois a gente vai ficar trabalhando só internamente, enquanto chove, não tem problema. Nossa fachada já tá com telhado, já tá fechadinha, já tá bonitinha, então a gente trabalha só internamente. Mas então, o que aconteceu na fachada? Eu vou mostrar pra você. A gente tem vários tipos de fachada e em vários vídeos diferentes eu vou mostrar pra vocês os diferentes tipos de fachada. E aí, o que você acha? Vamos conhecer tudo que tem de solução pra essa fachada de Steel Frame? E aí, o que vocês acham? Tem muita coisa nova aqui, hein? Vamos lá? Então vamos começar aqui nessa fachada pra vocês terem ideia o quanto é coisa de fachada, né? Aqui, ó, eu escrevi na fachada pro pessoal não se perder o que é cada sistema. Aqui a gente tá trabalhando com o sistema da Sto. Essa aqui, ó, é uma marca alemã, tá? Que tem também sede nos Estados Unidos, várias coisas. É excelente a marca de fachada, eu adoro, tá, eles? Não é marketing, né, nada, não tô ganhando nada não, tá, gente? Mas eles têm uns materiais excelentes, eu gosto muito. E eu vou mostrar pra vocês agora qual é o sistema de tratamento de junta deles, tá? Eles têm tratamento de junta e eles têm tratamento com sistema Base Coat, que é com tela de cobertura. Vamos lá? Então pra vocês entenderem como é que funciona o sistema de tratamento de juntas deles. Então, ó, aqui nessa fachada a gente usou sistema de cimentícia, tá, com USB. Aí, aqui, ó, você tem uma junta, né, a gente botou junta e botou cordão delimitador na junta, tá? Junta de 3 milímetros da placa, isso é importante. E o legal, a fita deles, aqui, ó, é mais larga que minha mão, vocês estão vendo? É uma fita de 24 centímetros de largura. É diferente da outras. E essa argamassa daqui, né, na verdade, o que que é? É um negócio meio pastoso que você mistura com cimento. Vou mostrar pra vocês. Pra vocês entenderem, vamos já. Esse é o Sto Flex. Tá vendo, ó, ele é essa gosminha branca aqui, ó. Flexo nada mais é do que isso aqui, ó. É engraçado, ele parece tipo uma cola. Eu não vou botar a mão que eu não vou ficar melada, tá? Mas você vai receber essa massa líquida. E aí você mistura ela com cimento CP2. A gente tem que fechar até direitinho pra ela não secar. Aqui, ó, pra vocês verem. Sto Flexo. Então você pega essa massa, mistura com cimento. Aqui, ó. No galão vem 18 litros. Mistura com cimento, proporciona mais ou menos 1 pra 1, tá? E aí você bate com o batedor. O que que é legal dessa massa, tá? Ela é altamente elástica. Como vocês podem ver, a gente tem um líquido, né? Bem, bem elástico mesmo. Ele é elastomérico. É muito engraçado. Quando ele seca, ele parece borracha. Você mistura com cimento, que é super... Que é a placa cimentícia, né? Que é rígido. É um bom... Não é cimento não, tá? Mas você mistura com cimento. Mas eles têm que mandar a massa pra você preparar. Não pode mandar a massa pronta. E você bate com o batedor. E aí aplica com desempenadeira lá na nossa fachada. Vamos dar uma olhada pra continuar? Então, voltando, né? A gente pegou aquela pasta, aquele líquido lá que eles têm. Misturou com cimento. Bateu. Batedor, tá? É importante. Batedor, gente. Você vai pegar e vai aplicar com a tela aqui, ó. Vocês estão vendo? Com a tela de 24. O que é legal, tá? E vocês entenderem uma coisa. Ele é um sistema flexível e impermeabilizante. Pra você ter ideia, quando a gente faz impermeabilização de janela, aqui, ó. Eu uso ele na impermeabilização de janela direto, tá? Todas as janelas, eu tô usando ele pra impermeabilização da janela. Então, ele serve como tratamento de junta e como sistema de impermeabilização também. Rodapé, mesma coisa. A gente usa ele como sistema de impermeabilização de rodapé. Então, pra fachada, ele é um excelente produto. Muito legal, né? Se você quer fazer uma obra mais econômica, não tem dinheiro pra gastar base coat, você pode usar o flexo, que é simples, uma etapa só. Não tem problema. Mas não dá um acabamento super fino. Se você quer passar uma tinta lisinha, fininha, etc. Não fica tão bom. A gente vai mostrar aqui. Na verdade, a gente vai aplicar até uma textura grossa, pra você ter ideia. Ele é melhor pra textura grossa. E aí, ele funciona super bem. Então, primeira fachada essa aqui, a gente usou estoflexio, ok? Com fita telada... Fita telada, não, né? 24 centímetros. É uma tela já quase. Então, com a fita telada de 24 centímetros, ok? Nas juntas. Junta de topo, né? Também a gente bota. E usei também ela no perímetro das janelas. Mesma coisa pra rodapé. Quer ver? A gente vai usar pra rodapé. Aí eu vou mostrar nos outros sistemas. E aí, eu vou mostrar nos outros sistemas.